A vacina contra o câncer? Sim, de acordo com especialistas existe e essa vacina é o sol. Como eu tenho uma doença autoimune que se chama trombocitose essencial, uma tendência alta para dar trombose, eu tomo sol praticamente todos os dias e quando eu não tomo as minhas plaquetas sobem muito. Três anos atrás, quando eu descobri que eu tinha este problema, uma doença raríssima mesmo, que quase ninguém tem, é uma pessoa em cada um milhão de pessoas que tem, em Uberlândia no caso é eu e mais um, pela lógica. Então, é como eu descobri esse problema, eu estudei muito sobre ele, já que os médicos diziam que não é uma doença estudada. Porque é raríssima. Então, eu descobri que o sol cura o câncer, que o sol é uma vacina contra o câncer, já que o meu problema era um caminho para o câncer. E eu tenho tomado sol e as minhas plaquetas baixaram de 750 para 480, juntando isso com a alimentação. Ou seja, faz toda a diferença você tomar sol se você tem uma doença autoimune. Assim como eu, hoje meu esposo está fazendo o almoço e falou para mim, vai tomar sol. Então, eu estou aqui tomando sol e hoje eu deixei ele fazer o almoço e a comida dele é uma delícia. Então, pessoal, o sol é uma vacina contra o câncer. O sol de 10 às 2 da tarde é o melhor para ajudar o sangue a circular melhor. Tomem sol, evitem câncer. Tomem sol, evitem câncer.